A água da vida Que lava tuas feridas Que lava tuas feridas Te enche de amor Recebe águas A água da vida Que lava tuas feridas Que lava tuas feridas Te enche de amor Recebe águas A água da vida Que lava tuas feridas Que lava tuas feridas Te enche de amor Te enche de amor Recebe águas A água da vida Que lava tuas feridas Que lava tuas feridas Te enche de amor Quem quer dessa água viva Quem quer dessa água viva Pegue os braços E com voz forte Canta Recebe águas Água da vida Diga Senhor A água da vida Que lava tuas feridas Que lava tuas feridas Que lava tuas feridas Te enche de amor Você pode dizer Você pode dizer em primeira pessoa Recebo águas Recebo águas Você pode dizer em primeira pessoa Água 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 da vida Que lava tuas feridas 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 Que lava as minhas feridas Que lava as minhas feridas E enche de amor Só você cantando a sua verdade Recebo a água, cante Recebo a água A água da vida A água da vida Deixe-me lavar as suas feridas Que lava as minhas feridas Que lava as minhas feridas Que lava as minhas feridas E enche de amor E enche de amor Quero mais e mais e mais em ti Minha sede não se esgotará Enquanto em teu sangue Grite isso, se você deseja Grite com toda a força na tua alma Quero tudo, tudo ser em ti Quero teu perfume exalado Pois tua presença é vida Quero mais e mais e mais em ti Minha sede não se esgotará Enquanto em Deus há frutos Não está Quero tudo, tudo ser em ti Quero teu perfume exalado Pois tua presença é vida Diga pro Senhor Amado de minha alma 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 Amado de minha alma